Olá! Próximo trabalho, gente, que eu vou trazer pra vocês aqui com muito amor, carinho e dedicação. Vou iniciar o passo a passo pra vocês verem a conclusão dessa passadeira de mesa, tá? Eu coloquei a tesoura, agulha pra remate, a agulha que eu vou usar e as três florzinhas. E aqui a sobrinha do vermelho, esse mesclado verde e o barroco aí, né, que é o cru, pra mim iniciar esse trabalho, tá? Espero que vocês gostem, compartilha bastante aí pra tá me ajudando, incentivando, tá? Criando mais vídeos aqui pra vocês, dessa forma, vou começar a fazer vídeos pequenos aqui de passo a passo, tá? E espero que vocês gostem, deixe um comentário aí, que é muito importante. Beijo!